Hoje é aniversário de Patos de Minas, conhecida como a capital nacional do milho. A cidade comemora 124 anos e está em festa. Na manhã de hoje foi realizado o tradicional desfile cívico. Os patenses acordaram cedo para cantar o parabéns para Patos de Minas. A sessão cívica aconteceu na porta do Palácio dos Cristais, antiga sede da prefeitura. Mais um ano de história, mais um ano de glória, mais um ano de vitória. Por mais que tenhamos dificuldades, o Brasil todo passa. Por mais um aniversário de 124 anos de existência, é uma data muito importante. A cada ano que passa, Patos de Minas melhora, apesar da crise. Claro, a Polícia Militar não fica de fora, né? Onde está a população, a Polícia Militar presente, junto com a população. O tradicional bolo de aniversário foi servido logo após a solenidade. São 124 metros de bolo, que foram divididos em 77 caixas. Ao todo, 10.500 pedaços distribuídos à população patense. De barriga cheia, é hora de assistir o tradicional desfile cívico, estudantil e militar. O Exército Brasileiro abriu passagem para os demais participantes. No meio do desfile, outro aniversariante. O Corpo de Bombeiros completa 39 anos de fundação em Patos de Minas. Graças a Deus, é uma data de alegria para a gente, que está completando hoje 39 anos de instalação em Patos de Minas, poder participar no dia do aniversário da cidade, do aniversário de instalação. Nossa corporação hoje está em festa aqui em Patos e vamos participar com os nossos segmentos sociais aqui desse desfile para homenagear Patos de Minas e seu cidadão. Olha, neste mês de maio, quando a Igreja Católica celebra o Dia Mundial das Comunicações, a Arquidiocese de Belo Horizonte promoveu o Jubileu dos Comunicadores e reuniu representantes das redações da nossa capital para uma belíssima homenagem. A celebração de bênção foi feita pelo arcebispo metropolitano Dom Valmora Azevedo. A homenagem aos representantes da comunicação mineira aconteceu no Palácio Cristo Rei, na Praça da Liberdade. No ano em que a Igreja Católica vivencia o Ano da Misericórdia, o Papa Francisco anunciou na Basílica de São Pedro que decidiu proclamar um jubileu extraordinário centrado na Misericórdia de Deus, que deu início em 8 de dezembro de 2015 e percorrerá todo o ano de 2016. Uma das proposições do Papa é a Igreja se aproximar de todos os segmentos da sociedade. Por isso, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, já realizou o jubileu com moradores de rua, idosos e profissionais de várias categorias. E hoje o encontro foi com os profissionais da comunicação, que participaram da celebração e receberam a benção. Depois da água, hora da conta de luz ficar mais cara, Luciana, Viana. Mais uma pra gente, hein? O André, tá fácil não, né? Tá não, tá não. Muito difícil. Depois do aumento na conta de água, agora é a vez da conta de luz que vai ficar mais cara para as residências, 4,2%. Para a indústria, 2,6%. E a CEMIG já avisou, viu? Esse aumento aí vale para todo o Estado. E essas novas tarifas, elas foram autorizadas, inclusive, pela ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. E começa a valer já a partir do próximo sábado. Esses novos valores, eles atingem mais de 8 milhões de consumidores entre domicílios, indústria e comércio. Ou seja, aquela boa notícia que nós tivemos esse mês, André, que é relacionada à bandeira tarifária, né? Que as hidrelétricas, inclusive, é um cálculo feito em relação ao custo das hidrelétricas, né? Para a geração de energia. Bom, a bandeira tarifária desse mês de maio é verde. Então, nós recebemos essa boa notícia, né? De que a conta de luz poderia ficar mais barata, mas não. Imagina, então, se a bandeira fosse vermelha. O jeito é o quê? Mudar novamente o comportamento dentro de casa, né, André? É o tempo inteiro, mas o que você falou, né? Bate e sopra. Sopra e bate. Foi isso que aconteceu para a gente, né? Exatamente. Porque todo mundo fez, oba, até que enfim vai acabar aquela sobretaxa, a conta vai vir mais baixa no mês que vem. Dá para economizar um pouquinho, mas não. Aí vem, sobe a conta de luz mais uma vez. E é o que você falou, né, Luciano? Vamos economizar. O jeito é esse. Agora, complicado. Nós, durante muito tempo, né, Lu? A gente foi pegando hábitos aí ao longo da vida. Hábitos, deixa aquele monte de aparelho ligado em casa, o aparelhinho da internet, o aparelhinho da TV a cabo, lá você deixa ligado. Às vezes deixa ligado o ventilador a noite inteira, ou até o ar-condicionado, que muita gente deixa ligado, muita gente tem em casa, e vai consumindo cada vez mais, a conta vai só subindo, mas a gente tem que fazer isso mesmo, tem que economizar, né, Lu? É, mudar os hábitos, né, para, ó, fazer bem para o bolso, né, André? E usar esse dinheiro aí da economia para outra coisa, né? Para o divertimento, lazer, para o estudo, enfim. Até mesmo para uma alimentação bacana. Então, não tem outro jeito, vamos economizar. Vamos, sim. Obrigado pelas informações, Luciana e Viana. Boa noite para você, até amanhã. Aqui você assiste agora o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 10 para as 7 com as notícias do nosso estado de Minas Gerais, aqui no Band Minas. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.